A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br A Corsan iniciou nesta terça-feira a obra de substituição da tubulação de água da Avenida Assis Brasil, no trecho entre a Rua Otávio Job e a Vila Maria. Anunciada pelo diretor administrativo no início desta semana, a obra será realizada para a troca dos tubos que chegam a ter mais de 20 anos. A primeira fase da obra deverá ser realizada com 30 dias de trabalho, desde que hajam condições climáticas favoráveis. A estimativa é que até janeiro a obra esteja concluída. As primeiras ações puderam ser vistas pela população com o início do corte do pavimento da via para início da obra, que será realizada com recursos próprios da Corsan. Legenda por Sônia Ruberti